Apoio dos evangélicos a Bolsonaro, entre 60% e 65%, segundo o pastor Silas Malafaia. Institutos de pesquisas erram sobre voto evangélico e empate com Lula, afirma pastor. Pastor Silas Malafaia foi o entrevistado da revista Veja, edição número 2786, na seção Páginas Amarelas, compondo a galeria de notáveis no espaço nobre da imprensa, que recebe apenas as personalidades mais influentes do Brasil e do mundo, segundo a própria revista sobre a referida seção. O líder religioso da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo reafirmou a relevância do voto dos evangélicos, representados por um terço da população brasileira. Malafaia destacou a importância das redes sociais para a interação com os milhões de seguidores, e baseado no ambiente virtual quanto no pessoal. Ele acredita que Bolsonaro conta hoje com o apoio de 60%, 65% desse público. Os institutos estão errados. Eles não conhecem o mundo evangélico. Ao contrário do empate entre Bolsonaro e Lula, com o público evangélico, apontado por pesquisas, o pastor afirmou que os institutos estão errados. Eles não conhecem o mundo evangélico, como ele o conhece pelas experiências nas quais no fim teve razão. Relembrou também como iniciou-se a afinidade da Igreja Evangélica com Jair Bolsonaro por seus posicionamentos abertamente conectados aos anseios do povo. Na opinião de Malafaia, apoiar ao ex-presidente Lula seria endossar a falsa lógica do rouba mais faz, um ditado horroroso e moral, pois além disso havia uma diferença entre discurso e prática no PT, que uma hora falava de respeito à vida, e noutra lutava por aborto. Diferentemente, ponderou que apoiar o presidente Bolsonaro não o torna um bolsominion porque se tiver de criticar, ele critica. Influência evangélica. O pastor Silas Malafaia defendeu que não há um projeto de poder dos evangélicos, mas simplesmente uma necessidade de representação e voz nas casas legislativas, com vereadores, deputados e senadores que representem com relevância essa parcela igualmente relevante da população evangélica do Brasil, com engrenagens para influenciar a política, o judiciário, a cultura, as ciências, as artes, a economia e também o empresariado. O pastor destacou ainda, que os evangélicos brasileiros não se restringem à pauta religiosa, mas se mobilizam e interagem com todos os assuntos, inclusive na política, com o cristianismo prático, para ser vivido 100% do tempo, e não em duas horas de culto, conclui Malafaia. Evangelho, cultura e comunicação. A sua mídia gospel. Notícias do mundo evangélico, opiniões, devocionais, cultos, louvores etc. Bênçãos para você! Bênçãos para você!